Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vocês não estão bem não? O que vocês estão? Eu estou bem. Sentiu saudade de mim? Claro que não, né? Eu fui fazer concurso público, fiquei um tempo sem postar vídeo. Agora eu estou voltando a postar. Então, hoje eu vou estar falando de um antibiótico para pequenos animais. Mas talvez seja o mais indicado, o mais utilizado por veterinários. É um doce, talvez, né? Porque depende do tipo de infecção. Mas com certeza é um muito utilizado. Tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana. O princípio ativo é muito conhecido. A famosa moxilina. Em especial, moxilina mais clavulanato de potássio. Então, eu tenho aqui duas apresentações de miligramas normalmente utilizadas na medicina veterinária. Miligramas que não existem na medicina humana. Existem só na medicina veterinária em forma de comprimido. Existe a suspensão de uso humano, que é utilizada também na veterinária, né? É a associação com o clavulanato. Creio que a suspensão também seja a associação com o clavulanato. Não vou lembrar direito, mas... Creio que sim. É a salva em engano. Eu vou pesquisar agora. Mas, esse aqui, eu trouxe essa marca porque é a que eu conheço mais. Talvez em outras regiões tenha outra. Mas é basicamente a moxilina tri-hidratada, mais clavulanato de potássio. Clavulanato de potássio normalmente é utilizado para potencializar o efeito do medicamento, né? Em especial a moxilina, né? Normalmente é essa associação que se utiliza. Porque permite você utilizar menos medicamento. Sempre que quando você associa um medicamento com outro, você consegue utilizar menos e consegue potencializar mais o efeito daquela medicação. Isso para qualquer medicamento, inclusive anestésico. A gente associa anestésico justamente para utilizar menos e potencializar os efeitos e retirar os efeitos negativos do medicamento, do anestésico. Com antibiótico é a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o Agemox-CL da Agene União. Marca bem famosa, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana também. Para que serve isso aqui? Esse aqui é principalmente para cão e gato, né? Eu já fiz um vídeo a respeito do Agemox injetável. Também é utilizado para cão e gato, né? Você aplica subcutâneo e durou efeito dois dias. Esse daqui não. O comprimido é a cada 12 horas, assim como o medicamento de uso humano. Depende do peso do animal, depende da idade do animal também, depende, né? Porque isso não pode dar uma dose potente no animal idoso, né? Porque ele não vai aguentar absorver aquela quantidade absurda, né? Então, a mesma coisa acontece com o filhote, né? Mas agora, qual que é a vantagem da amoxilina para filhote, para felino, também para idoso? Qual que é a vantagem? Ele é um medicamento bem seguro. É um derivado da penicilina, tá? A amoxilina é um derivado da penicilina. Então, é quase o mesmo efeito, só que com uma potência maior e com... As bactérias têm mais sensibilidade a essas daqui, né? Porque a penicilina é muito antiga. A amoxilina é um pouco mais recente do que a penicilina, tá? Então, por isso, não tem tanta resistência quanto a penicilina. Normalmente, quando você usa a penicilina em animais, você associa várias penicilinas. Não utiliza uma só. Ou associa penicilina com estreptomicina, né? Que é outro antibiótico também. Isso eu falo da forma injetável, né? Eu não sei se tem penicilina em comprimido, não lembro. Eu conheço mais a penicilina injetável, né? Aqui eu tenho a apresentação de 250 miligramas e a apresentação de 50 miligramas. 250 miligramas, normalmente, é pra animais um pouco maiores, né? Na medicina... Na farmácia humana, tem de 500 miligramas, né? O comprimido, eu acho que tem de 850. Eu não lembro a concentração do... Do clavulanato de potássio. Porque na medicina humana, você tem... Na farmácia humana, né? Você tem a concentração da amoxilina. E depois, tá escrito mais a concentração do clavulanato de potássio. Na apresentação veterinária, não. Tá, pessoal? Não tem nenhum. É só a amoxilina. Essa apresentação que tá aqui não é do clavulanato de potássio, é da amoxilina. Então, normalmente, só tem essa informação. Qual que é a dosagem pra cão e gato, né? Quanto que eu devo usar? Não vou falar, né? Não sou doido. Porque isso aí é só depois de... Passando por médico veterinário. Também isso me é proibido eu passar qualquer dosagem na internet, né? Um lugar que todo mundo pode ver, né? Minha imagem tá na internet. Então, isso é proibido. Eu posso até perder a licença. Eu posso perder o meu direito de exercer minha profissão. Mas eu faço qualquer dosagem, tá? Agora, os medicamentos veterinários, os antibióticos veterinários, eles não precisam reter receita. Então, qualquer um pode ir lá e comprar. Qualquer um pode ir lá e tentar tratar o bicho de... É... Só melhor do jeito que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser do seu bicho. É... Mas você não vai ter estudo, né? Não teve estudo e não sabe nem o que seu bicho vai ter, certamente. A pessoa vai dar um antibiótico qualquer, né? Pra tratar. Às vezes pode ser até um vírus que tá mexendo com o seu bicho e você tá tratando com antibiótico. Coisa que não vai melhorar, né? É... Antibiótico que a gente normalmente usa pra matar bactéria, não vírus. É... E normalmente... O pessoal acha que é uma coisa e é outra, né? Não passa pro veterinário nem nada. Só vai simplesmente pendicando com qualquer coisa. Ou qualquer coisa que o... O dono da agropecuária dá pra mão dele, né? Então... Isso é complicado, né? Tem que passar pro veterinário, tá, pessoal? Porque ele não é... É... O veterinário estudou, tá? É médico assim como os outros médicos humanos, né? Ele gastou um tempo, gastou dinheiro, né? Gastou... É... Tem conhecimento específico pra isso, entendeu? Então tem que saber valorizar a profissão dos outros, né? Assim como as outras profissões, você tem que saber valorizar o trabalho dos outros, tá? E ele tem que cobrar porque é isso que paga as contas dele, né? É isso que paga minhas contas, né? Todo mundo tem conta. Todo mundo precisa receber, precisa pagar as coisas, né? Não dá pra... Não dá pra pagar a conta com amor. É... Então... Quais são os animais que pode se tratar? A vantagem da amoxilina é essa. Normalmente eu indico pra várias coisas. Mas quando é pra filhote, quando é pra felino, gato, né? Quando é pra animal mais idoso. Isso aqui é bem prático, tá, pessoal? É injetável mesmo, a amoxilina injetável é a que eu mais uso. Porque ela é muito prática e muito segura, né? E tem uma dose muito fácil de se decorar, né? Então é muito fácil. Então eu normalmente utilizo essa quando eu não atendo de primeira, ou não vou ter muito tempo, né? Ou então tá muito distante da cidade, o local, né? Às vezes um cachorro que tá 50km da cidade, tá na roça. Você não tem como fazer um tratamento mais complexo, né? Então eu normalmente utilizo a amoxilina injetável pra dois dias de efeito, né? Ou então quando eu tenho na bolsa, eu passo uma caixinha dessa daqui e passo tratamento. Eu aplico uma dose injetável e depois vou utilizando o resto ou comprimido se for fácil. Quando é felino, eu normalmente utilizo a de 50mg, porque é um animalzinho menor. Então eu consigo dividir o comprimido, né? É fácil dividir. E é bem prático, né? E se a pessoa tiver facilidade em dar comprimido pra gato, né? Pra gato é chatinho de dar comprimido. Eu uso pra infecção urinária, infecção respiratória, infecção intestinal, infecção de pele, né? Pra tudo isso serve. É claro que tem antibióticos que tem um efeito melhor, né? E isso também varia de médico pra médico. Cada médico, ele tem um tratamento que ele utiliza mais pra tal enfermidade. E isso não quer dizer que tá errado ou tá certo, tá? Isso vai de médico pra médico. E às vezes tá tudo certo, do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito, tá? Vai só, varia só de escola pra escola, né? Às vezes a pessoa aprendeu daquele jeito e eu aprendi de jeito diferente, né? Isso vai de região pra região, de escola pra escola, de faculdade pra faculdade. Então, às vezes funciona do mesmo jeito. A moxilina. Esse aqui é o Agemox. Existem outras marcas bem conhecidas que funcionam do mesmo jeito, tá? Essa aqui é a marca que eu conheço que vai muito bem. É, infecção urinária em felinos. Normalmente sempre utilizo isso aqui por ser seguro, por ainda funcionar. E por ser muito prático deudar pro felino, né? A concentração ser muito prática, né? Qualquer pessoa pode utilizar sem receita, né? O antibiótico de veterinário dá pra comprar sem receita, como eu já falei. E é muito prático e é muito seguro, tá? Pra pequenos animais, pra animal que é principalmente filhote, que você não pode dar muito antibiótico diferente. Por exemplo, em rofoxacina, você não pode dar pra filhote. Então eu dou o quê? Agemox, eu dou a moxilina. E mesmo, às vezes, eu errando a dose, eu até consigo dar uma dose de ataque. Normalmente quando o animal tá muito infectado, eu dou uma dose forte. Às vezes eu entro com o dobro da dose máxima, porque o animal tá muito contaminado. Eu entro com o dobro da dose máxima e vou diminuindo até chegar na dose terapêutica. Isso acontece tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, né? É claro que tem o risco da intoxicação, mas às vezes o animal morre de infecção ou morre de intoxicação. Então, ele vai morrer se eu não tratar, né? Então eu tenho que entrar com a dose potente. Então eu entro. E é muito seguro pra isso. Então eu normalmente faço com isso. Faço com a moxilina. Eu dou uma dose de ataque bem potente, às vezes até pro filhote, né? Principalmente felino, que é muito chato pra você dar medicamento. Eu dou a gemox. Eu dou a moxilina. Moxilina é com o animal de potássio, né? É muito prático pra isso. Pro filhote, principalmente, atendo demais. Tanto felinos quanto caninos, né? O outro, injetável. De forma injetável, você consegue dar em várias outras espécies. Né? Mas agora, esse daqui em comprimido, é claro que é só pra cão e gato, né? Eu posso tentar dar pra outras espécies. Não tem experiência se vai dar certo ou não, né? Mas eu creio que talvez tenha algum veterinário que faça isso. Mas eu não faço, não. Nem nunca fiz. É comprimido só pra cão e gato. Tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas de algumas pessoas. Um dos antibióticos que mais se utilizam na medicina veterinária e na medicina humana. A moxilina. Isso é meio perigoso, né? Porque as bactérias podem ganhar resistência. Se você utilizar demais o antibiótico, né? Bem arriscado. E se a cada dia as doses vão aumentando. Porque começa a perder efeito. Mas é o que mais se utiliza, com certeza. Desde que eu era pequeno, eu tomava antibiótico e a moxilina. Infecção respiratória, infecção de pele, infecção intestinal, infecção de tudo. Era sempre a moxilina no postinho, né? É muito prático, muito seguro. Então é por isso que se mais utiliza, né? Principalmente pra criança, pra filhote, de gato, filhote de cachorro. É o mais seguro, né? É uma pessoa que eles amam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, tá? Tem bastante gente que tá aqui no canal e não se inscreve. Tá bem? Ajuda bastante. Vou estar postando mais vídeos aí sobre antibióticos veterinários. Para pequenos animais, cães e gatos. Depois eu vou estar fazendo um vídeo também falando sobre alguns antibióticos mais injetáveis, né? Que eu percebo que o público aqui do meu canal é muito de grandes animais. Apesar de eu não atender muito grandes animais, mas a maioria é de grandes animais. Então eu vou falar... Depois que eu terminar essa série de antibióticos para pequenos animais, Eu vou falar a respeito de alguns antibióticos que são a mesma coisa, Mas apenas de marca diferente. O pessoal conhece uma marca só, né? Então a série do canal do AIC vai ser... Vou chamar... A mesma merda, né? Basicamente são a mesma merda e o pessoal só pega uma marca porque é a marca, né? Mas veterinário não liga muito a marca, não. Então pega qualquer marca que funcione a mesma bosta. É isso pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.